Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo pra vocês. Esse é mais um vídeo de pílulas sobre os decretos do presidente. Então, são rebatendo críticas de pessoas que não sabem o que estão falando, que estão falando um monte de besteira na internet sobre os decretos. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro há mais de 10 anos. Então, vamos lá. O tema de hoje é em relação a comprovante de capacidade técnica, que também está sendo dito nas mídias que agora os atiradores vão poder renovar seus registros sem o comprovante de habitualidade técnica. Oh, só que absurdo. Como que vai funcionar isso? Na verdade, o que ele está dizendo é que o comprovante de capacidade técnica agora pode ser substituído por uma declaração de habitualidade. Já era assim desde 2015, salvo engano. Desde 2015 que o atirador esportivo, que pratica habitualmente, que participa de campeonato, que participa de treinamento, registra esses treinamentos no clube dele, nas federações e confederações. E isso servia como comprovante de capacidade técnica, porque o cara atira todo final de semana praticamente. O atirador esportivo, ele atira o tempo todo. Essa é o hobby, essa é a atividade para alguns, como no meu caso, é a atividade profissional dele, é atirar. Então, a gente não precisa ficar refazendo aquele testezinho do Beabá para aquisição de arma com o instrutor credenciado na Polícia Federal. Ah, mas vocês tinham que fazer antes. Sim, devido a um erro escrito nos decretos de 2019, alguém escreveu errado lá, que toda vez para renovar o registro é precisar do comprovante de capacidade técnica. Então, de 2019 e 2020, os atiradores que precisaram renovar seus documentos tiveram que ir lá fazer a provinha de novo. Um cara que é atleta, um cara que é atleta profissional, um cara que é campeão brasileiro, ele vai lá e tem que fazer a provinha dos 20 tirinhos ali, parado com 40 segundos, que não fazia nenhum sentido, só estava servindo para gerar mais fluxo para o instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal. Agora, voltou-se ao normal. Se o cara pratica o tiro, se o cara comprova que está praticando, está participando de campeonato, está participando de treinamento no clube de tiro dele, não tem necessidade dele refazer a provinha do Beabá. Isso é uma obviedade, ele só vai fazer o psicológico e leva lá o seu relatório de habitualidades, de o que ele praticou nesse período e renova o registro dele. Simples assim. Beleza? Aqui foi o Thiago Almeida e até o próximo vídeo.